Não pode formar o teu relacionamento com Deus Não pode formar a tua intimidade com Deus Volta, marca-te o caminho Hoje é que você voltar Aleluia! Glória! Pode trazer a memória Deus Ele é o Deus que está passando Aleluia Glória a Deus Deus é Deus que está passando Deus não é Deus Sabe, vim colher a mão, vim colher o braço, fechar a mão Deus é Deus que está passando Diga assim, o meu Deus Não, tá um pouco, tá um pouco O meu Deus é o Deus que está passando O meu Deus é o Deus que está passando Eu vou trazer a memória aqui Como Deus nunca Ele abandonou Israel Mesmo Israel saindo do seu sanguíno, do seu ditador Deixa eu trazer a memória aqui Lá, em juízes milheiros Vai ter o homem, o hormônio de Adonir Ou Adonim Que é Deus Ele era o rei dos canandês Porque o rapaz O rei dos canandês Que é melhor para você aprender Ele era rei dos canandês Esse homem era um homem muito mal Esse homem era um homem muito perverce E ele percebia, sabe O povo de Deus O povo de Deus, né Ele não tinha rei Os canandês tinham rei Os anonimistas tinham rei Os anonimistas tinham rei Os anonimistas tinham rei Mas o povo de Deus não tinha rei Ele tinha juízes Aí lá no capítulo 1º Vai falar a história desse homem Ele disse que era um homem muito mal O povo de Deus